vocês sabem que eu me considero amigo de vocês, tá? Vocês fizeram muito pela minha vida, porra, vocês me proporcionam estar aqui todo dia trabalhando com o que eu amo, com o clube que eu amo. Então, assim, eu me sinto no dever de avisar isso a vocês. Me sinto no dever de alertar-los. Não vão passar a mesma coisa que estão passando aí com o Vinícius Júnior. Porque teve uma galera que falou mal do Vinícius Júnior e deixou os prints, as provas, nas suas redes sociais. Então, você aí corneta, você entra no seu Twitter, você entra no seu Facebook, você entra no seu WhatsApp e apaga todas as mensagens que você cornetou, Abner Vinícius. Porque daqui a pouco esse rapaz vai estar na seleção brasileira, daqui a pouco esse rapaz vai estar no futebol europeu e vão usar isso contra você. Então, eu tô querendo te proteger de você mesmo. Porque você pode ter errado. Eu não tenho problema nisso não, sabe? A gente aqui é que nem coração de mãe. Sempre aceita mais um no grupo do Abnerzismo, como diz o Leonardo Morvano. Nem lembro como ele fala, mas enfim. A gente tá aqui pra falar do Abner, que vem melhorando muito com o Filipão, agora que ele vem jogando com liberdade. E vocês falavam que ele era covarde, não é covarde. Ele só seguia as orientações táticas dos gêmeos Alberto Valentim e Fábio Carilli. E a gente tá pronto aqui pra defender o Bininho, que tem a camisa lá atrás, mas não me paga um centavo, mas eu sou muito fã e joga muita bola. Então, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí se você já deu o braço a torcer em relação ao Abner. E vou mandar um salve aqui pros patrocinadores. United Gym, o Abner poderia malhar lá, que ficaria ainda mais forte, ainda mais bonito. Evolução Pisos, tenho certeza que o Abner compra piso na loja de Evolução Pisos. E a KTO, o Abner também aposta na KTO e usou o código de três pontos lá pra ganhar 20% de bônus no primeiro depósito. Mas eu tô brincando. Opa, até me embaralhei aqui. Não, mas falando sério, eu tô brincando nesse início de vídeo, mas eu acho que a gente precisa falar sobre o Abner sim, cara. É um jogador que vem sendo um dos principais responsáveis por essa recuperação do Atlético nas últimas rodadas, no último mês principalmente. Eu separei até alguns números interessantes aqui pra gente observar do Abner na maioria dos jogos aqui, que ele realmente vai muito bem desde a chegada do Filipão. Mas eu acho que antes de falar do momento bom dele, eu acho que a gente tem que repercutir sobre as críticas dele. Eu nem vou falar se as críticas estavam certas ou se as críticas estavam erradas. Não é a minha intenção. Mas como um treinador pode minar um jogador, né? Desde a chegada do Valentim, desde a chegada do Carilli, a gente vê o Abner quase como terceiro zagueiro. E não é que ele foi mal de terceiro zagueiro. Qualificava a saída de bola, tinha um jogo bom por dentro. O Atlético precisava dessa qualidade na saída de bola, que é um time que sofre há muito tempo. Mas não é o que você ganha, é o que você deixa de ganhar, sabe? Ah, beleza, qualifica a saída de bola. Mas você perde um cara que na frente, ele, porra... Cara, é um cara que fisicamente... Lembra os quatro critérios, assim, do jogo pra gente separar? Fisicamente. O cara é um monstro fisicamente. Bota na corrida e vai ganhar, sabe? Ofensivamente e defensivamente. O Abner tá muito pronto fisicamente. Tem até uma boa altura pensando em jogo aéreo e tudo mais, sabe? Acho que isso aí ninguém tem dúvida. É um moleque jovem, é forte, porra, alto. Então, fisicamente, show de bola. Taticamente, faz a função que você quiser. Joga por dentro, joga por fora, joga mais à frente. Já fez posição de ponta, já jogou por dentro como se fosse um meia. Sabe? É um lateral que sabe segurar mais, é um lateral que sabe avançar mais. Então, taticamente, também, não vejo problema. Tecnicamente, não precisa nem falar. Qualidade técnica do Abner é absurdo na hora de encontrar soluções. Na hora de buscar um cenário ali que não é qualquer jogador que consegue perceber, não é qualquer jogador que consegue ver, sabe? Tem uma visão periférica de jogo, de encontrar um companheiro, de encontrar uma alternativa. Assim, que alguns meios no futebol brasileiro, eles não têm essa capacidade. E, mentalmente, é um moleque muito bom também. O Abner já passou por muita coisa nessa vida, sabe? Já perdeu o irmão a isso, dificultou muito a adaptação dele no Atlético. Mas, mesmo assim, conseguiu se sobressair a um moleque, puta, extremamente dedicado, cara. Se alguém conhece alguma pessoa no clube, pode perguntar. O Abner é super querido, o moleque é gente boa. Então, cara, assim, não tem motivo pra falar mal do Abner. E esses treinadores, eles perderam muito tempo. E talvez, 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 poderiam estar até aí se tivesse aproveitado melhor um jogador com tanta potência. Na minha visão, o Abner tinha que jogar até mais perto do gol. Pra mim, é esse lateral que tem que ter essa liberdade. Mas, eu não reclamaria de ver um Abner como um meia, um Abner como um ponta esquerda. Porque, pra mim, tem muito talento ali, sabe? Não é à toa que já foi sondado por Roma, por Inter de Milão, por Milão, por Master City, por Arsenal, sabe? Nata do futebol europeu. Ah, mas, Thiago, eu não vejo isso tudo no Abner. O Abner não é isso tudo. Então, eu vou tentar te provar trazendo alguns números, sabe? Contra o Ceará, um gol, duas assistências pra finalização. Percebe quantas assistências pra finalização o menino dá. Contra o Ceará, um gol, gol da vitória, duas assistências pra finalização. Contra o Tocantinópolis, uma assistência pra finalização. Deixou o Pablo debaixo do gol. E o Pablo acabou perdendo o lance. 36 passes certos e nenhum passe errado. É um cara que tem uma qualidade muito grande em todas as fases do jogo, sabe? Chega bem no último terço pra dar uma assistência, pra entrar na área. E fazer um gol, como foi contra o Ceará e como já foi em outros momentos. É um cara que tem muita qualidade nessa construção de passe e tudo mais, sabe? É um cara que cria muita chance pros seus companheiros. A gente tá falando de duas assistências pra finalização contra o Ceará. Uma assistência pra finalização contra o Tocantinópolis. Contra o Fluminense é um jogo que o time em si não vai tão bem. E o Abner consegue dar três assistências pra finalização. Então a gente já tá falando de seis assistências pra finalização. Um lateral em três jogos. Contra o Libertar pela Libertadores, mais duas assistências pra finalização. Oito. Contra o Havaí, não tem nenhuma assistência pra finalização. Mas participa dos dois gols, né? Participa das duas construções ali. Nesse lado esquerdo do Atlético, que é muito forte. A chegada do Christian. Até a entrada do Coelho, eu acho que conseguiram potencializar ali o Abner. Porque você cria um lado que tem uma capacidade de diálogo maior. Antes o Abner ativava o Vitinho. O Vitinho é um cara de pra cima e definia a jogada. O Coelho, ele volta. O Coelho para, pensa, reflete mais ali. Antes de tomar qualquer decisão, sabe? Então, contra o Libertar, dois assistências pra finalização. O Coelho, o Havaí participou dos dois gols. Dessas construções bem coletivas do Atlético, né? Seja do lance do pênalti ou seja do gol do Terence. E foi líder em desarme e interceptação no jogo. Então, olha como ele também vai bem defensivamente. Contra o Caracas, duas assistências e uma assistência pra finalização. Duas assistências pra gol, né? Gol do Christian e gol do Pablo. 46 passes certos e dois passes errados. E contra o Cuiabá, assistência pro gol do Vitor Roque. 31 passes certos e dois passes errados. Cara, então, assim, esses números, se a gente estivesse falando do Terence, dariam do caralho. A quantidade de chance que o Abner criou, a quantidade de gol que o Abner participou. Mas não, a gente tá falando de um lateral, velho. Então, assim, eu acho que ele é um dos expoentes dessa melhora do Atlético. Ninguém tem dúvida que o lado esquerdo da defesa do Atlético e do ataque do Atlético vem sendo o lado mais eficiente. Eu acho que muito passa pelo Abner, sabe? Ele dá sequência nas jogadas. Ele sabe ser o cara do apoio, mas ele sabe ser esse cara mais agudo, como foi no gol contra o Cuiabá. E, assim, nesse novo Atlético que a gente sonha, se Deus quiser, consegue ganhar algo além nessa temporada, consegue conquistar algum título mesmo, o Abner é uma peça que ele é fundamental, cara. Existe o risco dele sair. Como a gente sabe, é sondado por clubes europeus constantemente. O Pedrinho é talentoso, mas acho que não é do mesmo nível. Então, assim, a manutenção do Abner, eu tenho certeza que o Filipão adoraria. Qualquer profissional que trabalha com o Abner vai gostar muito de trabalhar com um garoto tão competente. E, cara, assim, fica o pedido aqui para a torcida do Atlético estar mais do lado do garoto, porque quando ele estiver na Europa, não vai ter jeito. Quando ele estiver na Europa, a gente vai lembrar com saudade pra cacete desse moleque, a gente vai lembrar com muita saudade desse lado esquerdo do Atlético, sabe? Porque o Abner influencia muito no jogo dos outros, sabe? Na entrevista contra o Libertar, o próprio Filipão falou a gente começa a ter mais o coelho em campo quando eu pedi para o Abner começar a ativar mais ele. E, pô, não é todo lateral que consegue ter essa relação simbiótica, essa boa relação com ponta, sabe? É óbvio que é um lateral de uma característica um pouco diferente, ele é mais construtor do que a torcida do Atlético que estava se acostumando com o Lodge. Eu acho que a comparação com o Lodge não faz nem muito sentido, cara, sabe? Um, porra, já fez história no clube, já foi campeão no clube, outro também já foi campeão no clube, sabe? Um tem uma história mais longa do que o outro até, o Abner tem mais jogos no profissional que o Lodge, mas que a gente continue sumando laterais de tanto talento, daqui a pouco que a gente possa botar o Pedrinho nessa lista, sabe? Mas hoje, pensando nesse Atlético do Filipão, a gente pode falar da importância do Terence, a gente pode falar da importância do Christian, a gente pode falar da importância do Canobio, mas não tem como falar da importância do Abner. E o time sabe disso, cara. Essas estatísticas de passe, essas estatísticas de, pô, acertar muito e errar muito pouco, o time naturalmente procura o Abner. O Abner tem 21 anos, mas acho que já dá pra dizer que é uma referência técnica da equipe. Então, foi o que eu falei pra vocês. apaguem enquanto dá tempo, que daqui a pouco não vai dar mais tempo não, e vocês vão ser acosados de não ter valorizado essa joia do furacão. Forte abraço, rapaziada.